Olá gente, boa tarde. Eu vou fazer, tô voltando, fazer novamente os remédios caseiros. É três, ó, três pés de quebra-pedra. Ele é muito bom pra dor nas urinas e também muito bom pra pedra nozinho da gente. Ou no fio, onde for, que é pedra. Aí a gente faz o chá, pra gente beber. Aí coloca as pedras de mancha e bota pra fora. Vou colocar aqui dentro, só vazia. Um copo de água. Um copo de água, coloca aqui no seu vazio. Vou levar ao fogo. Pronto o chá, agora eu vou coar essa tela. Não deu mais o copo não, tá? Você veja aí, ó. Não deu mais o copo não porque secou. Que é assim mesmo. E o chá tá pronto. Agora a gente vai experimentar. Vamos ver se tá gostoso. Aí não tem gosto de nada, gente. Hum, muito bom. Aí eu espero que vocês... É muito conhecido o quebra-pedra. É bem conhecido. Aí vocês façam o chá. E vocês vão ficar bom do problema que sentirem. É uma de pedra, dona azulina. E é muito bom. Aí vocês fazem. E vocês não vão gastar dinheiro com remédio na farmácia com isso. E nem vão passar pela faca, né? Como diz, dizer. E operar. E também botam pra fora. Eu espero que vocês gostem. Boa tarde. Verdade, gente. Pode fazer na casa de vocês. É um chá muito simples, ó. Vocês vão ficar corados, ó. Vão economizar no bolso de vocês, ó. Bastante, viu, gente? Façam. E... Obrigado até a próxima. Deus quiser. É isso aí.